Onde quer que você vá, leve o seu coração consigo. Não alimente-se só de metas, mas também de momentos. Viver com sabedoria é equilibrar razão e emoção. Nunca se esqueça disso. É tão fácil a gente esquecer de colorear a vida. É tão fácil a gente esquecer que a vida pode ser encantada. De vez em quando eu tenho que parar para sentir os cheiros, os sabores. E para contemplar o sorriso no rosto das pessoas que eu amo. Quantas vezes você já deixou de perceber o sorriso no rosto de alguém? Simplesmente porque estava com pressa. Ou porque o seu olhar foi tão endurecido pela vida? Que ele já não é mais capaz de perceber as sutilezas, as doçuras da alma. Eu? Várias. E é justamente por isso que eu tenho trabalhado. O meu estado de presença. Para que eu seja capaz de apreciar. Cada minuto da minha vida. E absorver com muita profundidade. Tudo aquilo que couber em meu ser. Tudo aquilo que eu for capaz de suportar. Desde as dores até as delícias. A vida só é plena quando pode ser sentida. E aí Obrigado.